Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve a palavra estudar? Para muita gente, pode ver aquela imagem de alunos sentados em uma fileira dentro de uma sala de aula enquanto o professor transcreve toda a matéria no quadro. Para outros, estudar tem a ver com ficar sentado por horas, tentando decorar todo o conteúdo para ser aprovado no concurso, vestibular ou prova. Mesmo sabendo que não vai lembrar de uma linha sequer desse conteúdo uma semana depois. Para muita gente, estudar virou sinônimo de decorar. E a palavra aprender, que antes remetia à descoberta de algo novo e empolgante, hoje é associada de forma quase que automática a algo árduo, sofrido e muito difícil que exige de alguém até que tenha um QI acima da média. E o que a gente percebe é que tanto o conceito como o próprio processo de educação está quebrado. Preste atenção nesses dados. Um estudo sobre competitividade global realizado em 2020 pelo International Institute for Management Development classificou o Brasil na 56ª posição entre 63 países na categoria educação. Ou seja, o país está entre os 10 piores do mundo, acompanhado de países como Venezuela, Colômbia, Mongólia e África do Sul. Para Matheus Dalmas, que é doutor em História pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de História e de Relações Internacionais da Univates, essa classificação indica a falta de clareza nas políticas de educação brasileiras. Veja bem, o instituto que elaborou a pesquisa parte do princípio de que a competitividade está associada à redução do papel do Estado na economia e ao incentivo à iniciativa privada. Mas qual tipo de educação é mais adequada para gerar competitividade? Para esse professor, existem duas vertentes de ensino. A primeira tem como foco a formação de mão de obra. Logo, tem efeito sobre o empreendedorismo e a produção de bens e serviços. A segunda segue uma linha mais ideológica, voltada à produção intelectual. E para o professor, o modelo de ensino brasileiro é resultado de uma mescla mal feita desses dois modelos. O que reforça a grave falta de clareza do Ministério da Educação sobre as ações necessárias para corrigir as deficiências no sistema de ensino e dar continuidade a uma filosofia de educação eficaz. A gente não precisa ir tão longe para ter evidências desse gargalo na educação brasileira. Basta observar que boa parte, se não a maioria, dos professores que você teve na faculdade nunca trabalharam de fato na área que ensinam. Ou seja, eles apenas replicam teorias muitas vezes ultrapassadas que nunca validaram de forma pessoal e que muito provavelmente receberam de outros professores que também nunca atuaram na área que lecionam. Então, o que é que acontece na prática? É que as pessoas saem da escola e da faculdade, inclusive, sem saber a real utilidade de tudo aquilo que decoraram ou mesmo como aplicar toda aquela pilha de informações na prática, na vida real. Basicamente, o ensino brasileiro se resume a estudar para passar na prova. E eu sei que você não está surpreso com essa afirmação, o que é mais triste ainda. Mas sabe aquele ditado horroroso? O que é ruim sempre pode piorar? Pois é. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo Educação, feita em 2019 pela IBGE, quase 30% da população brasileira é analfabeta funcional. Isso significa que, embora ela consiga decodificar minimamente as letras e os símbolos linguísticos, que são geralmente frases, textos curtos e os números, ela não consegue desenvolver a habilidade de interpretar textos e de fazer operações matemáticas básicas. Em outras palavras, isso significa que os brasileiros passam cerca de 9 anos dentro das salas de aula, mais ou menos uns 4 ou 5 anos na faculdade, e saem com dificuldade de encontrar emprego, se qualificar na carreira e até organizar sua vida e as finanças pessoais. Isso, meus caros, não sou eu que tá dizendo. Um estudo do Núcleo Brasileiro de Estágios revelou que 5 em cada 10 recém-formados entre os anos de 2019 e 2020 estavam sem trabalho. O levantamento aponta ainda que 28% dos mais de 8 mil entrevistados estavam desempregados há mais de um ano. Ou seja, antes mesmo da... Alastrar o planeta Terra. Fato é que todos esses dados nos dão evidências sólidas de um modelo de ensino baseado em apenas estudar para passar na prova. E que nunca poderá provocar o gosto genuíno e a fome pelo conhecimento. Por outro lado, os efeitos desse modelo de ensino falido não poderiam ser mais desastrosos. Educação que não prepara o indivíduo para o mercado de trabalho. Professores despreparados em didática e conhecimento prático de causa. Sistema de aprendizagem inflexível que não leva em conta as particularidades dos alunos e as suas necessidades. Falta de incentivo ao hábito da leitura que atinge apenas 50% da população e só cai a cada ano. Pessoas com dificuldade em aplicar o seu conhecimento e desenvolver habilidades para fazer dinheiro e crescer profissionalmente. Eu, Roberta, vivi isso na pele durante toda a minha infância e adolescência, vividas na cidade de São Vicente, na Baixada Santista. Desde muito cedo, eu entendi que educação é que me tiraria daquela realidade de escassez e com tantas restrições, e que me levaria para o caminho da prosperidade. Mas como é que você sonha em fazer dinheiro, em ter independência financeira, em ter liberdade de escolha, se eu nem vim de uma família rica? Eu nem tirava 10 na escola. Se dentro daquele modelo de ensino, eu não passava de uma aluna bem mediana. Embora eu tenha sofrido com as circunstâncias, o meu pai, que era metalúrgico, trabalhava na indústria de metais, ele sabia que o caminho era estudar para que eu conseguisse não ser apenas uma mão de obra barata, para que eu conseguisse avançar. A mentalidade era que eu avançasse ainda na indústria. Então, na época, tudo que eu queria era me formar em processos químicos na faculdade estadual de Praia Grande e conseguir um emprego que pagasse mais de 3 mil reais para eu sobreviver sozinha. Mas a frustração chegou depressa, porque eu percebi que, mesmo com o diploma na mão, eu não conseguiria nem sequer um trabalho, porque não tinha nenhuma especialização, nenhuma experiência prática na área. Não tinha experiência. Experiência essa que eu só conseguiria adquirindo uma oportunidade. Irônico, né? Eu me sentia num beco sem saída. Foi quando eu conheci o Luiz, lá com os 21 anos, que hoje é meu sócio nos negócios e na vida, e ele sugeriu que eu oferecesse as minhas aulas de inglês online. Eu aprendi inglês de forma bem autodidata, eu pedia para o meu pai investir numa escola, ele dizia, não, se você quer aprender, você aprende. Então, até uns 17, 18 anos, eu aprendi boa parte sozinha. E quando eu pude trabalhar lá com os 18 anos, 19, numa loja de suplementos, num shopping de Praia Grande, eu consegui juntar uma grana, investir em um ano de estudo de inglês, que era tudo que eu tinha e ele era intensivo. Como eu já tinha estudado sozinha, eu consegui passar do básico e já entrar no intermediário. Então, em menos de um ano, eu me vi sem dinheiro, porque eu tinha investido nos estudos de inglês e num celular que foi assaltado, naquela região que é bem perigosa. Mas eu tinha uma habilidade, a habilidade de ter um inglês ali quase que avançado, o que já era muito comparado a quem não conseguia falar nada. Ou seja, eu sequer sabia o que era copywriting, mas o desespero era tanto, eu precisava me formar na faculdade e pagar R$4,20 em cada trajeto da minha cidade, até a cidade que eu fazia a faculdade, e tudo que eu sabia era inglês, e foi o que o Luiz falou para eu fazer. Anuncie suas aulas de inglês online. Pois bem, trouxe resultados, eu consegui me formar, e anos se passaram, e eu realmente me especializei em copywriting, eu trabalhei incansavelmente nos bastidores, gerando vendas e lucro para os meus clientes, e para a minha empresa, a você ligado, mas eu sentia que eu não poderia ser egoísta e ter esse conhecimento só para mim. Eu precisava ajudar outras pessoas que, assim como eu, tinham dificuldade para aprender, tinham dificuldade para transformar o conhecimento em, de fato, dinheiro, não só um emprego. Juntos eu e o Luiz, e colaboradores da nossa empresa, mapeamos as falhas do modelo de ensino tradicional, e compilamos estratégias, junto com ferramentas e metodologias que deram certo, para nós, e hoje, para milhares de alunos treinados por nós desde 2019. E criamos o método de ensino revolucionário da VL, baseado em três pilares. O primeiro é conhecimento com autonomia. A gente valoriza a aprendizagem ativa, que ali é teoria à prática. Assim, os alunos constroem o próprio conhecimento a partir das suas próprias experiências. Segundo é acompanhamento e colaboração. Isso significa que todo aprendizado é potencializado quando você está em grupo. É por isso que a gente incentiva os nossos alunos a trocarem experiências entre si, e nós proporcionamos um ambiente favorável à colaboração e crescimento coletivo. Terceiro, protagonismo e mercado. A gente acredita na descentralização do conhecimento, onde o professor ou o mentor não é o dono da verdade, mas ele é um facilitador do processo. Por isso que a gente ouve os nossos alunos, entende as suas necessidades, e a gente adapta o nosso conteúdo ao que cada turma precisa. E assim, garantimos que cada aluno alcance o seu objetivo. Esses pilares garantem que qualquer pessoa entre nos nossos treinamentos com zero conhecimento em persuasão, marketing, até achando que não leva jeito para a escrita, e saia com os resultados como os que estão aparecendo para você agora na tela. O modelo de ensino revolucionário da VL torna o processo de aprendizagem gostoso e eficaz, já que você não vai apenas encher o seu cérebro de dados, mas sim absorver, processar e transformar informações em conhecimento, aplicado ao que vão gerar, no fim das contas, dinheiro para o seu bolso. Por isso, decidimos começar na nossa missão de revolucionar o sistema de ensino no Brasil pelo ensino da habilidade milenar, que trouxe para mim e tantos profissionais ao redor do mundo prosperidade, independência e liberdade. Desde 2019, mais de 10 mil vidas já foram impactadas pela habilidade de transformar palavras em lucro através do método de ensino VL. E o meu convite é para você fazer parte dessa revolução, seguindo esses três passos simples. Primeiro, é apertar o botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. Segundo, é maratonar os vídeos dessa playlist aqui em cima nos cards. Essa sequência de vídeos é como um curso básico e gratuito de copywriting para iniciantes. Só que com esse material, você já vai ter uma boa base para dar os seus primeiros passos no copy, aplicar nos seus negócios, produzir conteúdos e assim ter os seus primeiros resultados. Se você sentir que é o seu momento e decidir ser treinado do zero pela Você Ligado, tem o link aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Você pode clicar e conversar com o ser humaninho querido da Você Ligado, que vai te explicar como garantir uma das vagas disputadas nos treinamentos de copywriting da Você Ligado. Não se esqueça, curta o vídeo se ele foi algo de valor para você, porque se você deixa o dedinho no like, o que acontece? O YouTube entende que você gostou desse conteúdo e recomenda, tanto para você, novos vídeos sobre isso, quanto para outras pessoas. E se agregou ao seu conhecimento, compartilhe esse vídeo com um amigo que vai gostar de assistir. E não se esqueça de ver se você já está inscrito no canal e também ativar as notificações para não perder nenhuma novidade desse universo surrealmente bom. Se você quer ver meus bastidores, aprender sobre copywriting, marketing e vendas, me siga no Instagram, que é o lugar onde a gente tem uma relação ainda mais próxima. Super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus